Meu bem da mão para aí não faz assim, comigo não Dói, 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 dói O meu coração dói por você Dói, 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 dói O meu coração dói por você Eita filha, raparinha Ao vivo na J.R. de Vinas de Chorreia Aniversário do Carlos Eduardo Eita filha do Rodrigo Tô ordeano de casa do Eduardo E tem 17 anos eu morrinho já Com o teu pé, mano É doido, é Um moleque que piscava mantinho comigo O arito